Trouxeram mantas, um agasalho que muitos utilizam diariamente nas salas de aula por causa do frio. E trazes essa manta todos os dias? Sim. Porquê? Porque está muito frio nas salas e dá alguma chova. E no papel das aulas está muito frio. É um protesto contra a falta de condições na EB2-13 secundária de Vinhais. As salas de aula não aquecem, chove em alguns espaços da escola. Nós não temos nenhumas condições, mesmo nenhumas, porque em lei está previsto nós termos aulas com uma mínima de 14 graus por sala. Mas isso é o contrário, nós temos a 4 ou 7 graus, o que é impossível estarmos dentro da sala de aula quente. Não há mesmo aquecimento, a nossa sala chegou a ter 4 aquecedores, mas nenhuma aquece, é muitas frias, parece gelo lá dentro. Não conseguimos estudar assim, não dá ninguém. Ninguém vai entrar na escola e com isto não mudar, ninguém. Temos salas com 4 graus e outros com graus negativos. Chove dentro das salas, tem que estar os baldes a parar a água. Não há condições no ginásio para as crianças poderem tomar banho. É um frio que é insuportável, tem que vir com mantas, gorros, luvas e mesmo assim continuam com muito frio. Pais e alunos exigem obras urgentes num estabelecimento que tem mais de 30 anos. Acho que o mínimo é fazer obras urgentes para pelo menos eles terem temperaturas que possam aprender. Não sei se é preciso estar com luvas na sala e com cobertor. A direção da escola reconhece o problema, até porque gasta 6 mil euros por mês em aquecimento. O problema estrutural, o edifício tem 30 anos, não tem capacidade para reter o calor. Eu reconheço o problema, as salas de aulas estão frias, a própria digesto está por dentro do acontecimento, está a tentar resolver o problema da melhor forma, mas o problema não está resolvido. Pois eu não tenho essa resposta, para quando? A direção-geral dos estabelecimentos escolares já prometeu uma solução. Se não houver uma intervenção urgente, pais e alunos prometem continuar o protesto.